Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje vou falar algumas novidades, notícias muito interessantes aí do Fortnite Battle Royale E antes eu quero agradecer a todos vocês porque hoje o canal chegou a 500 mil inscritos É sério, muito obrigado a cada um de vocês e antes que vocês perguntem se eu vou fazer um especial Eu vou sim tá, só que não vai sair agora, vai demorar um pouco pra sair porque eu vou esperar uma parada chegar aqui em casa tá Aí vai ficar um vídeo mais bacana, então é isso né, eu quero agradecer a vocês pela marca insana do canal É sério, muito obrigado a cada um de vocês que assiste e acompanha aqui o canal, ok? E bom manos, agora sem enrolação né, pra começar esse vídeo Eu quero falar de uma dança que foi vazada hoje, pelo leaker China BR Olhem só a dança que ele encontrou dentro dos arquivos do jogo Como deu pra perceber a dança vai se chamar No Switch e vai ser da categoria rara Só que tem uma coisa, ela é muito parecida com a dança Floss Que se eu não me engano traduzindo em português é Fio Dental Lá do passe de batalha da segunda temporada Olhem só essa antiga dança aí Realmente as danças são muito, muito idênticas Claro, não são 100% iguais, mas são muito parecidas Aí volta em pauta aquela grande polêmica dos itens de antigos passes Voltando na loja aí do Fortnite Battle Royale A primeira vez aconteceu com o lançamento da skin do John Wick Que é muito parecido com a skin do surfador do passe da terceira temporada Esse fato até que passou em branco pela comunidade Mas depois, quando lançou a skin do atemporal de verão A galera caiu muito em cima da Epic por conta de ser muito idêntica A skin do atemporal lá do passe da quinta temporada E agora, pelo visto, eles lançaram uma dança na loja Muito parecida com a dança do passe lá da segunda temporada Então muita gente tá comentando de novo sobre esse assunto Que novos itens serão lançados no futuro Muito parecido com os itens de antigos passes de batalha Realmente, galera, na minha humilde opinião Eu acho que isso vai acontecer mais vezes no futuro, tá? Tipo assim, sinceramente eu acho que eles estão fazendo isso Por conta que a skin do John Wick e do atemporal de verão Foram muito vendidas na loja A galera comprou bastante Ah, é porque elas lembram muito nessas skins raras de antigos passes Que eram para ser exclusivas E acabaram não sendo, tá ligado? Como eu disse, a dança encontrada nos arquivos Não é 100% igual a dança do passe da segunda temporada Mas é muito parecida Então se ela for lançar na loja Tenho certeza que muita gente vai comprar Porque lembra nessa dança rara Aí do Fortnite Battle Royale Então é quem sabe no futuro eles lançam na loja Sei lá Uma skin muito parecida com o Cavaleiro Negro Ou uma skin muito parecida com o Renegade Raider E assim por diante É claro que a gente não tem confirmação disso Só o tempo dirá essa resposta pra gente, né? E é claro, a dança só foi encontrada dentro dos arquivos Pode ser que ela não seja lançada de fato na loja Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre esse assunto Se você acha que se a dança for lançada Vai ser uma decisão boa por parte da Epic Games Ou não, né? Voltando essa polêmica dos itens do passe de batalha Sendo lançados na loja do jogo Eu quero saber aí as opiniões de vocês E já que eu toquei no assunto aqui de novos itens Hoje também foi encontrado dentro dos arquivos Uma nova picareta chamada Combo Cleaver Que é essa picareta dupla aí E ela será da raridade rara E será vendida na loja de itens por V-Bucks, tá? E provavelmente Ela fará parte do conjunto da skin do robô Que foi lançada ontem na loja de itens do jogo Já que na tela dos Fortibytes Aparece o robô segurando uma espada Provavelmente é essa espada que no caso É essa picareta aí Tá claro que nada confirmado Mas é uma boa teoria com certeza Então se você gostou dessa picareta Já prepare seus V-Bucks Porque provavelmente Ela será lançada na loja já nos próximos dias, tá? E ainda falando nesse assunto aqui da loja e tudo mais Olhem só que interessante Hoje o Leaker Hypex Encontrou dentro dos arquivos do jogo Um arquivo de texto chamado Community Vote Winners Que traduzindo significa Vencedores dos votos da comunidade Só que um detalhe Esse arquivo de texto Foi encontrado dentro da pasta da loja De itens do jogo E por conta desse vazamento Muitos leakers Estão comentando que no futuro em breve A galera da comunidade Vai poder votar em itens da loja Aí você me pergunta Como assim vagabos Votar em itens da loja? Bom A gente não sabe ao certo ainda Como que vai funcionar Mas olhem só que interessante Há um tempo atrás Um usuário do hatch Chamado eSkate Esse cara Já falei muitas vezes aqui no canal, né? Ele criou uma concept Onde fala exatamente essa parada De escolhas da comunidade na loja Ele fez uma ideia de uma nova loja Onde ele colocou os itens diários, né? Como sempre tem hoje em dia Picaretas, danças e skins Só que no canto Ele também colocou uma aba Onde está escrito Escolhas da comunidade Que no caso Tem skin trajetória O peixoto E a tenista, né? Só como exemplo Só que logo embaixo tem o seguinte Vote para os itens de amanhã Aí tem seis itens Duas danças Três skins E uma picareta Então três dos itens Mais votados desses seis Irão aparecer na loja de amanhã Por exemplo Se a galera votasse mais No Coringa E nas outras duas danças Esses três itens Vão aparecer na loja amanhã Para a galera poder comprar Por V-Bucks E manos É uma parada que eu achei Muito, muito da hora Como eu disse Foi apenas encontrado Dentro dos arquivos do jogo Nada confirmado Que realmente vai ser lançado No futuro, tá? E não se sabe Como que vai funcionar realmente De fato Essa é apenas uma concept Como demonstração Do arquivo de texto Encontrado nos arquivos do jogo, tá? De qualquer forma Deixe aí embaixo Nos comentários Se você acha Que seria bacana Se essa parada Fosse lançada no jogo E também comente Qual item você votaria Para voltar na loja E para você comprar De uma vez por todas Aí por V-Bucks E claro Se tiver outra novidade Sobre esse assunto Eu vou trazer aqui no canal Para vocês o mais rápido possível Já que é uma parada Muito bacana, não é mesmo? E bom, galera Agora trocando de assunto Eu quero falar de um post Publicado lá no Reddit Pelo usuário Sudhir Acho que é assim que se fala Ele publicou um vídeo Em que ele estava jogando Numa partida normalzinha Ele estava lá no super shopping Só que um cara na partida Fez uma jogada Simplesmente genial Usando a skin do Tomatão Olhem só esse vídeo aí Na moral Eu quando vi esse vídeo Pela primeira vez Eu dei muita risada Porque o cara Foi um gênio Ele usou a skin do Tomatão Para ficar parado Ali na loja Do super shopping Como se fosse ali Uma estátua Algo do tipo E o cara Que estava gravando o vídeo Ele até olhou E foi dançar E o cara Simplesmente matou ele Tipo Ele deve ter ficado WTF Não é uma estátua É um player ali E logo depois que ele matou Ele voltou E ficou na mesma posição Ou seja Com certeza Ele matou mais Que quem conhece a estratégia Estratégia de gênio Então quem tem skin do Tomatão Fica aí Dica para usar Em uma partida E outro post do Reddit Que eu separei aqui Também serve como dica A vocês Foi publicado pelo usuário 420flow Ele colocou um vídeo Que ele mostra Que a bola do hamster Pode ser curada Vou dizer assim Através das fogueiras Do mapa Ou até a mesma fogueira Que você tem como item Aí na sua mochila Olhem só esse vídeo aí Eu tenho quase certeza Que você não sabia disso Eu mesmo Nem tinha ideia Que dava para curar os veículos Então Caso você está com o veículo Um pouco destruído Basta usar o fogueira Que você cura ele E já fica bem de boas Para as próximas batalhas E rapaziada Outro assunto bem legal É que agora há pouco O dono de mostardão Um membro da época Que adora falar coisas Do futuro do jogo Ele mudou o seu local No Twitter Ele colocou o seguinte The Energy Source Found Que significa Fonte de energia Encontrada Com certeza Tem a ver com o evento Ao vivo de amanhã No caso do robô Versus o monstro gigante E já quero puxar agora O assunto do Último assunto desse vídeo Que no caso É esse evento ao vivo De amanhã Amanhã no sábado Às 3 horas da tarde No horário de Brasília No caso Às 7 horas da noite Lá em Lisboa De Portugal Vai acontecer o evento Ao vivo da luta Do robô Versus o monstro gigante Com certeza O evento vai ser Muito, muito da hora E caso você não puder Acompanhar o evento amanhã É claro Eu vou trazer aqui no canal De qualquer forma O mais rápido possível Para vocês Só que tem uma coisa Os leakers combinaram Que não vão vazar nada Do evento amanhã Ou seja Se alguma coisa For revelada Dentro dos arquivos Os leakers Não vão publicar nada Assim para não estragar A surpresa da galera Da comunidade Em relação ao evento Ao vivo Então deixe embaixo Nos comentários Qual a sua expectativa Do evento de amanhã Eu sinceramente Acho que vai ser Muito bacana Já que é uma luta Uma luta do robô Versus o monstro Não tem como ser ruim Então comente aí Qual time você está Torcendo Hashtag Time robô Ou hashtag Time monstro Comenta aí embaixo E também comente A sua teoria Do que você acha Que vai acontecer Após o evento Com certeza Vai ter muitas mudanças No mapa Tem muita gente comentando Até que o mapa Vai ser totalmente Modificado Por conta da luta Dos dois Tem muita gente Falando que o monstro Vai ganhar Vai acontecer uma parada Digamos que apocalíptica No Fortnite Eu não sei Claro que são apenas teorias Nada confirmado Por isso Deixe sua teoria Nos comentários Também Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei Nesse vídeo O que você acha Da parada encontrada Nos arquivos Que no futuro Poderemos votar Em itens da loja Pra gente comprar Um dia depois Na loja Pro V-Bucks Se você acha Que vai ser uma parada Boa né Se for lançar No jogo Ou não E se você chegou Até aqui Quer dizer que você Gostou do vídeo Então deixa o like Porque não custa nada E vai me ajudar Muito mesmo E mande para seus amigos Para todos eles Ficarem sabendo Dessas novidades E também para o amigo Seu comentar A opinião deles Sobre essa parada Polêmica Dos itens Dos passos de batalha Voltarem no jogo Digamos que um pouco Diferentes Só que mesmo assim É uma parada Muito polêmica Quero saber aí As opiniões De todos vocês Tá Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu Fui Tchau